Pensei que ela ia ficar comigo Até pensei que tinha um grande amor Pensei que ela ia ficar comigo Até pensei que tinha um grande amor Mas ela foi embora A minha vida mudou Meu Deus, o que eu fiz a ela Que ela me deixou Oh meu Deus, o que eu fiz a ela Que ela me deixou Meu coração ainda chora No meu peito eu sinto uma dor Oh meu Deus, o que eu fiz a ela